Final de semana com dois mortos em união e as duas vítimas tinham passagens pelo sistema prisional. O nosso correspondente lá de José de Freitas, Alexandre Gomes, está ao vivo e tem informações pra gente. Ele cobre toda a região aqui com informações para o Balanço Geral Manhã. Vem pra cá, Alexandre Gomes, vem pra cá. Quais os detalhes? Final de semana sangrento aí em união. Cadê o Alexandre aqui na telinha do Balanço Geral Manhã pra passar essas informações? Há atualizações, pessoas com ficha criminal sendo assassinadas. Tá aí rastros, indícios para a polícia civil descobrir, não é isso, Alexandre? Mas já aponta aí um caminho. Tem faccionado morto? Quais os detalhes? É com você. Falar, muito bom dia, Tracy. Bom dia a você que acompanha a TV Antena 10, os nossos repórteres espalhados por todo o Piauí. Pois é. Dois crimes em união. Um na sexta-feira, o jovem identificado como Maicon Mesquita da Silva, que há poucos dias havia saído do sistema prisional, Tracy, ele acabou morrendo. Mataram ele pelo menos sete disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada ali por volta das cinco horas da manhã da sexta-feira e ele já estava sem vida. O município estava pelo menos há três meses sem o registro de um homicídio. O caso deve ser investigado pela polícia civil do município, policiais do 20º DP da cidade de União. E como citamos, há três meses sem homicídio no município de União, muitas facções por lá. Porém, aconteceu logo dois. Tivemos ontem, no domingo, dez, mais um jovem de 24 anos, identificado como Geovânio Silva Souza, mais conhecido como Geo. O mesmo foi encontrado morto dentro de casa, sobre um colchão. A suspeita é que Geo foi assassinado a tiros dentro da própria casa em um colchão. Segundo os policiais do 26º Batalhão, lá do município de União, que estiveram no local, o homem já tinha também passagens pelo sistema prisional. Quer dizer, o crime voltando na cidade de União. E os dois casos estão sendo investigados pelo 20º DP daquele município. Já aqui em José de Freitas, Tracy Oliveira, tivemos uma tentativa de homicídio. O jovem Pedro Henrique da Costa, nascimento de 19 anos de idade, que também já tem passagens pelo sistema prisional, foi baleado no bairro Cidade Nova, próxima à Igreja do Rosário, bem conhecida aqui no município, o bairro mais populoso. O mesmo foi baleado com pelo menos três tiros. Dois jovens chegaram em uma motocicleta modelo POP, já atirando no Pedro Henrique, que foi atendido pelo SAMU. Foi levado ao Hospital Nossa Senhora do Livramento e depois transferido para o HUT, onde se encontra nesse momento. Policiais da Força Tática fizeram os primeiros levantamentos. Conversamos com o Tenente Vitório, que tem mais detalhes. Ele se encontrava lá no bairro Cidade Nova, lá no local, e chegou dois elementos de uma POP e efetuaram vários disparos contra o mesmo. E o mesmo foi atingido com três tiros. A gente, a Polícia Militar está em deslocamento, fazendo busca para ver se localiza o suspeito. Pedro Henrique, ele já tem passagem pela polícia, o suspeito de homicídio. Diz que isso aí pode ser por vingança, uma vingança de algum desafeto aí com ele. Sim, ele se encontrava em via pública, ainda tentou correr, mas mesmo assim foi atingido por disparo de arma de fogo. O Hospital do Livramento, cuidados médicos, vai ser transferido para o HUT em Teresina. Está aí, Tracy. O Tenente Vitório explicando mais ou menos a dinâmica desse crime, tentativa de homicídio aqui em José de Freitas. Esse crime que ele falou, que o jovem possa ter participação, inclusive esteve no sistema prisional, foi de um jovem identificado como Luciano, na localidade Luz, que tinha, inclusive, transtornos mentais. E a gente, inclusive, mostrou aqui dentro da programação da TV Antena 10 em 2020. Volto com você nos estúdios, Tracy Oliveira. Bom dia. Obrigada, Alexandre, pelas informações. Um excelente dia a você. Qualquer novidade, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, então avisa aqui a nossa produção. Está aí, gente, realmente há violência por todo o Piauí, União, José de Freitas, são muitos atentados contra a vida, pessoas sendo mortas de forma violenta. Esses casos constam aí no nosso portal a10mais.com, portal mais atualizado desse Piauí, mais informações você encontra lá.